Fala galera, tudo beleza? E espero que sim, tô vindo aqui com os conhecimentos simbios que eu vou usar na Odisseia essa semana É uma quantidade ok, mas é o que eu vou usar aqui, vou ser mais direto, tá? Dinheiro máximo, dinheiro inicial a mais aí e o dardinho gratuito é pra ajudar bastante As outras coisas ajudam, mas não é o principal Aqui tem o Ceranka reduzido pro tiro de Sniper e a perfuração no Submarino, isso aqui é bem importante, principalmente pro mapa 4 Se você tiver esse esmagamento mais barato aqui, também vai ser muito, muito bom pra o mapa 4 e o mapa 5, tá bom? Principalmente o mapa 5 Conhecimento simbio mágico, o escudo de mana pra tancar, já que a gente não quer deixar morrer, né mano? A gente só tem 50 de vida na Odisseia e isso daqui vai tomar alguns danos e vai ser o suficiente pra aquele escudo de mana permitir que a gente não morra, certo? Conhecimento simbio heróico, heróico começar 10% mais barato e no level 3 Se você tiver esse aqui, então, de poder e preparação pré-jogo também é muito bom, tá? Mas bora pro time O mapinha, ah, o mapinha O time que eu vou usar na Odisseia essa semana é o Psy, das opções de herói aqui E dos times é esse daqui em si, tá? Cola, ah, eu já fiz a Odisseia, tá? Eu tive um problema aí, eu gravei tudo bonitinho, eu tinha feito os testes, gravei E quando eu fui editar eu percebi que por conta da atualização no Windows O meu fone tava desconfigurado, ele pegou outro fone e ficou uma gravação merda Então por isso que eu tô tendo que gravar de novo E eu sei que eu não vou usar todas as colas, vou usar um cola só, um dardo também E submarino dois também Então fica sobrando quatro macaquinhos que você pode pôr de outros aqui Mas não tem muita opção, já que as vagas a gente vai usar todas Show? Então é isso aí, bora pro primeiro mapa Então bora começar o primeiro mapa pegando o dardinho grátis Colocando ele mais ou menos aqui, não precisa ser perfeito não Vamos deixar no último um subzinho aqui assim Esse sub, a gente vai melhorar ele, mas antes disso Colocar um atirador aqui em cima dessa ruína, deixar no forte Vou dar no gol E esse sub o que eu vou fazer? Aliás, se você quiser usar o Psy, eu não vou usar o Psy nesse primeiro mapa Mas você pode, tá? Aí você coloca o Psy agora, você já guarda dinheiro pro Psy Mas se você não for querer usar o Psy agora E for fazer igual eu, fazer a defesa direto Você pega a arma dupla e dardo de ar Ou seja, 002 no submarino Depois disso, alcance maior e a inteligência avançada Deixar ele 202, tá? Mas deixa 002 antes Então eu vou pegar a inteligência avançada aqui agora Vou vir no nosso queridíssimo atirador Já vou pegar a munição recoberta também Prontinho, munição recoberta Agora eu vou colocar dois magos, tá? Esses dois magos a gente vai colocar aqui na frente do submarino Um deles vai ser o Necroante O outro vai ser o Sof de Dragão, ok? Já deixar claro O que tá mais pro início ali do mapa, né? Que é a parte do final na verdade Vai ser o Sof de Dragão, mas aí ó Coloquei aqui pra frente Não precisa ser perfeito ou não Coloco o outro aqui E o que que eu vou fazer em ambos? Vou deixar ali 022, tá? Bola de fogo e muralha de chamas Com magia intensa e de macaco Lembrando, faço o caminho do meio até o segundo tier Até a muralha de chamas Depois o caminho de baixo Vou fazer isso nos dois, tá? A ordem que você quiser fazer aqui Tanto faz Eu vou preferir fazer nesse aqui primeiro, show? Então eu deixei ambos 022 O que que eu vou fazer agora? Vou vir no submarino Vou pegar arma tripla E depois, eu esqueci o nome Mas é os dardos perfurantes Eu vou deixar ali 204 então agora Os dois no caminho de baixo direto Então ó, dando dinheiro aqui Eu pego o dardo perfurante E aí agora o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui no da frente O Sof de Dragão Já vou deixar ele até no forte E depois no de trás Eu faço o Necromante E aí é mapa concluído Se você quiser colocar um alquimista Qualquer outra coisinha a mais aí Pra garantir é bom também, tá? Eu acho que eu vou acabar colocando um alquimistinha Mas ó, Sof de Dragão aqui E aí nesse outro Vou pegar o Reluzente E o Exército de Estouro Vivo O Necromante aqui Em sequência também, tá? Prontinho ó, Necromante feito Vamos for agora um alquimista aqui Só pra dar um Tireia a mais Vou colocar ali 301 Aliás, vou até vender esse dardo aqui ó Pra ele não roubar a buff Eu nem sei se tava no alcance na verdade Mas é isso aí ó Desse jeito aqui Até o rodado 55 Vai tranquilinho Sem dor de cabeça alguma Então isso Primeiro mapa concluído Então segundo mapinha Vamos começar aqui com dois submarinos Um colado lá em cima E um colado aqui embaixo Além disso Um pissazão aqui E um atirador aqui embaixo Nessa parte aqui Esse atirador aqui embaixo Tu coloca no forte, tá? Já vou iniciar aqui Por quê? Porque agora a gente vai colocar outros dois atiradores Porém a gente vai prestar atenção no alcance deles Por quê? Porque os submarinos A gente vai acabar pegando inteligência avançada Ele vai usar o alcance das outras torres Também pra ajudar na defesa Então o alcance do Psy Ele pega aqui Nesse caminhozinho Essa quantidade pequena aqui Essa aqui da frente Ele não pega Então a gente coloca o atirador aqui ó Aí agora pega aqui E aqui O submarino O outro atirador Eu vou colocar meio afastado assim também Ó Esse tá perto dessa folhinha amarela Se quiser como relação O outro eu vou colocar mais ou menos aqui ó Pronto Aí tem toda essa parte praticamente A mais aí de alcance Pros submarinos Quando eles estiverem com inteligência avançada Tá? Por isso que a gente colocou Nesses posicionamentos aqui Mas vamos lá Agora começaram as melhorias Dos nossos malaquinhos Vamos pegar este aqui Que tá mirando no forte E vamos pegar a munição Recoberta pra ele Depois disso Eu vou pegar então Aquele submarino Que tá lá em cima E vou pegar então O alcance maior E inteligência avançada pra ele Depois de pegar A inteligência avançada pra ele Eu vou fazer o caminho de baixo Até a arma tripla Ok? Então ó Inteligência avançada Agora eu vou até a arma tripla aqui embaixo Então a arma tripla feita Agora é hora de melhorar O submarino aqui de baixo Que a gente vai fazer O alcance maior E a inteligência avançada Pra ele também Porém Em vez de ir pra arma tripla A gente vai fazer Três vezes o caminho do meio Que vai ser até o míssel balístico Quando a gente pegar O míssel balístico A gente vai mudar O foco dele pra forte Então ó Prontinho Dois, três, zero Mudei pra forte Vamos pegar agora Esse atirador Que está mais perto do Psy Vamos fazer ele aqui ó Duas vezes o caminho de baixo E agora duas vezes o caminho do meio Depois de pegar Esses dois caminhos do meio Eu já vou guardar Pra essa semiautomática aqui Ok? Pronto ó Tô guardando pra semiautomática aqui Deu dinheiro Já pega Agora é o momento Da gente pegar O outro atirador aqui E fazer a mesma coisa Duas vezes de baixo Porém Agora a gente vai fazer Esse caminho do meio dele Até o tier 4 Direto Até o descarga de suprimento E a gente vai usar A habilidade do descarga De suprimento Pra facilitar pra gente Obviamente Tá? Na verdade é necessário A gente usar Pelo menos uma vez Do tier 4 E uma vez do tier 5 Pra gente ter dinheiro Pro defensor Não rodar na meia 4 Tá? Mas Já sabe Faz até o tier 4 Tá aqui no meio agora Então Deu dinheiro Já faz Feito Agora o que vai acontecer A gente vai melhorar Esse rifle automático aqui Porém Assim que der A recarga da habilidade Desse cara Eu vou usar Dá pra usar Duas ou três vezes Se você usar sempre Porém Eu vou usar uma só Mas eu recomendo Que você use Assim que voltar Em todos os casos Tá? Porque aí Você tendo mais dinheiro Você faz a defesa antes E consequentemente Você fica aí Mais seguro Ok? De qualquer forma Eu vou pegar Esse rifle automático Aqui agora Pumba Com ele feito Agora sim Podemos guardar Aqui os 15 mil Pro atirador de elite Tá? Usei uma caixinha aqui Vamos lá 15.600 Já tô guardando Esse dinheiro então Então dando dinheiro Aqui eu já vou fazer Então E aí a mira dele Vai ficar no elite Eu volto a mira dele Pra primeiro Show? Agora Lembrando né Eu usei uma vez Só a caixinha dele Até agora Você pode ter usado Pelo menos mais uma Porque tava ali Tá? Então usa Usa Aqui eu vou usar Mais uma vez Porque vai dar 3 mil E eu quero esse dinheiro Pra fazer o defensor de elite Que é a nossa próxima Aquisição Então ó Tá chegando aqui A rodada de 63 E consequentemente O dinheiro pro defensor Mas ó Vai ter a habilidade dele de novo Já daria pra fazer o defensor Pra 63 E consequentemente Deixar a 63 Extremamente tranquilo Vai ser tranquilo ainda Porque eles vão morrer Tipo assim Eles vão passar por aqui E vão fazer um pouquinho mais Da volta aqui Tá ligado? Olha lá Mas morre Tá? Mesmo sem o defensor Mas faz o defensor Porque fazendo o defensor Pumba Acabou o mapa O defensor a gente quer Na verdade Pra rodada 64 Por conta dos noabs Reforçados Que vem ali Junto com os outros noabs Mas ó GG easy 64, 65 Feito com tranquilidade Dessa maneira aqui Então bora lá Terceiro mapa Esvaziamento É bem tranquilo Só segue a ordem Bonitinho Primeiro de tudo Colocar aqui Uma vila Bem aqui nessa minuca Negócio sim Comércio sim Pega uma segunda vila Coloca aqui ó Bem encostadinha nela O máximo Que encostar na pista também Mesma coisa Negócio sim Comércio sim E vamos pros posicionamentos Vai colocar um maguinho Aqui pegando os dois Buffs Mesma coisa Pra um segundo maguinho Tem que tá aparecendo Esse dois X E um alquimista Que tem que tá Aparecendo um X Ah é Eu esqueci Mas é Daqui a pouco Conhece alquimista Não coloca ainda não Vamos colocar já O atirador aqui ó Dois X também E um outro alquimista Também dois X ó Pronto Aí nessa vila Pega o raio maior Agora sim Dá pra colocar o alquimista Num X aqui Encostadinho Show Feito tudo isso Vamos fazer as melhorias Tanto os magos Quanto os atiradores Você vai fazer Três vezes o do meio Com dois do de baixo Tá Quem sabe Sabe que eu Gosto muito Desse maguinho E também gosto Bastante desse tirador Aqui assim ó Desse jeito Zero três dois Tá Nesses três carinhas Já os alquimistas Vão ser Três Dois Zero Esse aqui vai ser a mesma coisa Porém já vende Essa vila aqui de cima Porque já não precisa Já que esse buff É dessa vila Aliás acabei de fazer Uma coisinha Eu esqueci de pegar Os tambores da selva Antes de vender essa vila Mas tudo bem Vamos lá Três Dois Zero Vamos pegar aqui Os tambores da selva Vou colocar agora O Psy Bem na meiuca Se quiser encostar mais Ele perto dos macacos Você pode Só não deixa aparecer O buff do alquimista Em cima ó Porque o sinônio Ele rouba o buff Então Só não deixa assim Mas se quiser colocar Um pouco mais encostado Pode Vou colocar ele aqui na meiuca Não faz muita diferença não Ah O atirador aqui É ó Justamente por conta disso Eu devia ter feito Outro brasil da selva antes Porque aí dava pra pôr Mais um atirador pra cá Tá ligado Que ia ajudar bastante Como eu fiz a cagadinha Deixa dessa maneira aí Tá Mas O que eu ia falar Esse atirador ó Tá vendo que ele tem uma risca Que ele vê aqui Ele tem que ver basicamente A entrada lá de cima Pra facilitar a rodada Meia três Tá bom Mas é isso aí só Se tivesse o outro atirador Por conta daquele conhecimento De cima De deixar a cerâmica mais lerda Era mais seguro Mas é que eu fiz a cagadinha Então se você já fez Não tem problema também Mas se você não fez Pegou o tamborês da selva Antes de vender essa vila aqui de cima Você consegue colocar Mais um atiradorzinho aí E faça isso Tá bom Vou dar gol aqui então É isso Vou esperar agora Esse mapa terminar Tá bom Se quiser usar as habilidades Do Psy por segurança Use Então cá Então cá estamos No quarto mapa Pra começar Vamos pôr um dardo Mais ou menos Aqui assim ó Tá vendo que o alcance dele Pega Meio que nessa bordinha aqui É mais ou menos isso Não precisa ser perfeito não Vai pegar longa distância Pra ele Vai atochar Aqui um submarino Assim mais ou menos Vai pegar o que? Arma dupla Assim que você tiver o dinheiro Já vou até iniciar aqui E esse mapa A única dificuldade dele É que a gente vai ficar Atirando alto início Alguns momentos mais específicos Pra vender macaco Colocar um ali novo Só isso tá E porque ele é moabe De vida dupla também Então isso dá uma dorzinha de cabeça Ai ai Deixa eu pegar essa arma Aqui não era pra ter perdido nada Esse escudo de mana Assim Até a gente terminar Essa parte aqui Sair desse primeiro caminho Que é ali na rodada 16 Você vai perder uma vidinha ou outra Mas o escudo de mana Vai tacar tudo E por isso que era importante ter ele Tá Mas é isso ó Com esse carinha feito Já tô guardando aqui Pro Psy Então ó Deu dinheiro pro Psy Já vou colocar ele aqui Não precisa ser muito perfeito não Deixa ele no primeiro mesmo Depois disso A gente vai voltar aqui Pro nosso submarino Vai pegar duas vezes O caminho de cima Alcança maior inteligência avançada Pegou a inteligência avançada A gente pega esse dardo de ar Em sequência Beleza? Então ó Dando dinheiro aqui pro dardo de ar É fazer ele Agora eu vou fazer um druidinha Que eu vou fazer aqui Pra cima do Psy Tá? Então dando dinheiro Vou colocar ele Logo acima do Psy Aqui assim ó Não precisa ser perfeito também não E aí eu vou pegar o caminho do meio Até o druida da selva Peguei o druida da selva Eu pego espinhos duros Pra ele poder estourar chumbo também Show? Então agora o espinho mortal O espinho duro Vai por favor Pronto Um 3-0 no druidinho O que que eu vou fazer Aqui e agora? Vou pegar um atirador Vou colocar ele mais ou menos Pra cá sim ó Não precisa ser muito perfeito também não E vou pegar então É... Disparo mais rápido Disparo ainda mais rápido Depois duas vezes o caminho do meio Deixar o famoso 0-2 Do isso Ok? E aí na rodada 33 Não 35 É 35 Vou tirar o alto início Não sei porque que eu fui olhar Na minha anotação O... A rodada assim é 18 em 18 rodadas né? Era só ter feito a conta Bexiga burro Mas aí na 35 A gente vai tirar o alto início tá? De qualquer forma A gente tá pegando esse atirador aqui E fazendo agora O caminho de baixo tá? A gente vai fazer até o rifle automático A gente vai deixar esse cara 0-2-4 Tá bom? Então a rodada 35 Vou vir aqui tirar o alto início Eu vou deixar esse carinha aqui E conhecer o titã tá? Justamente pra ele ficar aqui E dar o alcance pro submarino E deixar a rodada mais segura Tá? Então eu não vou vender ele não Vou deixar ali Acontecer isso aqui mesmo Tá? Até o final da rodada Terminou Vou pegar então um vulcaneiro Vou colocar ele atochado Aqui nesse cantinho assim ó Prontinho Agora eu vou dar gol Vou continuar sem o alto início tá? Só pra eu ter certeza Que eu vou pegar o rifle automático Antes do primeiro moabe Então ó Rifle automático assim Que terminou a rodada aqui Pra garantir E temos quentinho sobrando Que eu vou fazer o que? Eu vou pegar um dardo Vou colocar ele bem aqui assim ó Só pra aumentar um pouco O alcance do submarino Tá? E ajudar Caso você queira colocar Num dardo aqui pro final também Também dá uma segurança a mais Tá? Vou iniciar Pum Moreu Show O que que eu faço agora? Vendo esse dardo eco Que a gente colocou aqui Só pra ajudar a gente E vou dar gol já Aliás Vou deixar até o alto início Mas eu vou começar a fazer o caminho De baixo agora Até esse navio mercante aqui ó Prontinho Navio mercante feito Agora eu vou pegar então Uma vila macaco Vou colocar ela mais ou menos pra cá Não precisa ser muito perfeito também não Vou pegar o negócio simio E comércio simio aqui pra ela E vou começar a fazer novos atiradores Um vai ser aqui Mais pra baixo dessa Outra vai ser pra cá Esse daqui Esse último que você pôs Você deixa no forte Tá? E aí Antes de começar a melhorar Esse que tá no forte Vou melhorar o outro Que a gente pôs antes 0-2-2 Padrão E aí agora eu vou pegar Essa barra ricochete Quando eu tiver grana Prontinho Agora que tá no forte Você pega duas vezes O do meio E começa a fazer agora O caminho de cima Que a gente vai direto Pro esmaga moab Pra poder começar A espunhar os moabes Porque senão A gente vai ter muita dor de cabeça Porque eles tem vida dupla Certo? Então já vai chegar Na cinquenta A cinquenta O primeiro moab Dá um moedinho Então se você tem Aquele conhecimento címico Que eu recomendei De ser mil mais barato Olha esse aqui Ia dar o dinheiro Tá? Você ia ter o dinheiro Basicamente colado Você podia vender Qualquer coisa No submarino Pra não ter medo Com esse carinha aqui Mas ele vai Tá? Ele lida E aí quando você tiver dinheiro Agora oficialmente Pega o esmaga moab E aí o outro moab Fica bem De boa E aí a gente vai aproveitar Por quê? Porque já já Rodada cinquenta e quatro Cai esse negócio aqui E a gente vai fazer Mais um mercante Tá bom? Então cinquenta e três Tirar o alto início Cinquenta e três Tira o alto início aqui Acabou Saiu essa parte Vamos pegar mais um bucaneiro Que eu vou colocar agora Aqui assim Mais ou menos Ou aqui ou aqui Tá? Tanto faz Eu vou colocar aqui Na verdade É porque assim Ele tem que tá pegando Um alcance desse aqui Por quê? Porque você vai fazer ele agora Caminho de baixo Direto até esse comércio Preferencial Tá? Já vou até dar gol Aqui e colocar o alto início De novo Que aí a gente pode vender Esse aqui mais caro Futuramente E esse futuramente Quando rodada Meia dois Quando for entrar Meia três Tá? Já deixar isso claro Aqui pra vocês Então vamos pegar Esse comércio preferencial Bom que ele ajuda Um pouquinho mais Na defesa E é isso Agora eu vou pegar Um alquimista Vou colocar ele aqui Queria colocar ele No alcance da vila Na verdade Antes de fazer o alquimista Vem na vila Raio maior E tambores da selva Aí você coloca o alquimista Mais pra cá Que você conseguir No alcance da vila E você vai fazer o que nele? Três vezes o caminho de cima Até a poção berserker Com uma vez No caminho Debaixo Desse disparo rápido Aqui Tá bom? Com isso feito Agora sim Eu estou guardando Esses quinze mil aqui Tá? É Minha recomendação É Tirar o alto início Aí na rodada Sessenta Pra você ir fazendo A sessenta Sessenta E um E sessenta E dois Bem tranquilinho Eu vou tirar o alto início Na meia dois Tá? E por que que eu tô falando Pra fazer tranquilinho? Porque acaso você sinta A necessidade de usar Level dez Do que sai se usar Então meia dois Tirei o alto início Terminando essa rodada A gente vai basicamente Vender esses caras Pra poder fazer Defesa Aqui Tá bom? No caso Esse daqui A gente vai vender Pra fazer um mago Exatamente pro defensor Tá? Então ó Terminou a rodada Vende o sub Vende esse bucaneiro aqui E aí Já vende esse outro bucaneiro Aqui também Vamos lá Vamos no atirador Pegar o defensor de elite Além disso Vamos pegar um mago E vamos colocar aqui Onde que tá o urso polar Você vai colocar aqui Sim mais ou menos E você vai pegar Um, dois, três Um, dois Show Apenas isso Não precisa de mais nada Agora A gente só vai fazer A defesa final Essa parte que eu vou colocar O alto início Já começar a rodar Mas essa parte agora Ela termina Ela cai aqui Na rodada 72 Então rodada 71 Eu vou vender o mago Tá bom? Só na 71 Que eu vou vender ele Até lá O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso 032 do atirador E vou começar a fazer O caminho do meio Até o atirador de elite Tá? E assim como eu fiz No polifema Eu vou usar pelo menos Uma vez a caixinha Do tier 4 aqui E do tier 5 Do... É, do tier 5 Pra gente ter um dinheirinho extra Show? Então ó Entrou na rodada 71 Vou vender o mago E com isso eu já posso Vim aqui ó E fazer o atirador de elite E voltar a mira dele Pra primeiro Tá? Agora a gente vai começar A fazer mais macaquinhos ainda Primeiro de tudo Eu vou pegar um cola Vou colocar aqui No alcance da vila O mais pra cima possível No alcance da vila Mudar ele pra forte Colocar aqui perto Do urso polar Dois maguinhos também E aí o alquimista Eu vou pôr só depois Que eu quero melhorar Esses caras aqui antes Vamos melhorar os magos primeiro Você vai fazer eles Três vezes o caminho do meio Com dois do de baixo Em ambos Até usar a caixinha aqui Do atirador Como eu falei Que eu ia usar uma vez Do tier 5 também Certo? Só pra acelerar Esse processo aqui E deixar a gente mais seguro Porque é interessante Ter esses dois carinhas Feitos pra rodada 75 Tipo assim No caso Um deles feito pra 75 E os dois pra 76 Pra dar total segurança aí Show? Mas 75 é bem pesadinha Porque é moabe de vida dupla E essa rodada Tem bastante moabe Então é bom O colinha por sua vez Que que eu vou fazer Eu vou fazer o caminho de baixo Até o cola moabe Depois do cola moabe Eu pego o bolha maior E agora pra finalizar Vou melhorar o alquimista Lá de cima Pro estimulante mais poderoso E depois eu coloco Um outro alquimista Aqui onde que tá o urso E deixo ele da mesma maneira Tá? 4, 0, 1, 1 3, 0, 1 Do jeito que der Show? Só pra sair bufando a galera E a gente não ter problema Nem nenhum Então é estimulante mais poderoso Que esse aqui é o mais importante Por conta dos atiradores Serem o dano principal E é isso, ó Agora só o alquimista aqui Pra gente ficar mais confortável E prontinho, cara Aliás, esse aqui Eu vou usar uma habilidade Do atirador de novo Só pra eu já deixar O estimulante mais poderoso feito Tá? Então usei Pronto, ó Tum E tum Acabou Aqui eu tô esperando Acabar o mapa GG Dessa maneira que eu tenho 100% de certeza Vai fazer E é isso Agora do vilão Pro último mapa Que esse sim É uma dor de cabeça, tá? Então cá estamos No último mapa Pra começar ele Vamos pegar aqui Um Dardeko Colocar bem na minuca Como é rodada alternativa A gente não pode começar Só com o Sair Senão a gente vai de vá Né? Esse cara a gente vai Até o besta Vou iniciar Conforme eu tiver dinheiro Vou pegar esse disparo rápido Aqui, ó E não vou pegar O ainda mais rápido, tá? Só esse aqui, ó Só o 1013 Com esse carinha aqui Eu vou pegar Um atirador E aí com ele Um atirador Pra destruir o chumbo Que vem Como é rodada alternativa Vem chumbo na rodada 10 A gente já pode pensar Em guardar pro Psy Tá bom? Então Atiradorzinho aqui No forte E vou pegar munição Recoberta Quando eu tiver grana Prontinho Agora eu estou guardando Pra L Psy, tá? Esses 970 Então vai dar a grana Aqui dele Vou colocar ele Do lado aqui Do dardo Pronto Agora sim No dardo Eu pego o disparo Muito rápido Jou! Agora eu vou colocar Os outros dois atiradores Que a gente tem disponível De novo, né? Os nossos Consegui Edson Então Liberando o atirador Eu já coloco ele aqui Deixo no primeiro mesmo Mesma coisa pro próximo, tá? Próximo atirador Esse atirador Que eu vou colocar agora Vai ser o que eu vou sair melhorando Tá? Ele vai ser o que vai virar O defensor de elite Caso você esteja se perguntando isso Mas que como que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar duas vezes O caminho de baixo Depois que eu pegar duas vezes O caminho de baixo Eu vou pegar duas vezes O caminho do meio Ou seja, fomos 022 Igual eu estava fazendo Terminei de deixar ele 022 Aí eu vou pegar o caminho de baixo Não, na verdade não Eu esqueci Eu vou fazer o druida, mano Fazer o druida Aí depois do druida Eu começo a fazer o caminho de baixo Desse cara firme Mas antes tem que deixar ele 022, mano É, a gente vai fazer um druidinho aqui Pra ajudar na serã Com essas coisas Oh my god Eu esqueci desse cara Eu esqueci de pegar A visão noturna aqui, ó Antes de melhorar esse cara aqui Tem que pegar a visão noturna aqui Eu esqueci totalmente disso Eu perdi uma grana aqui, tá? Eu perdi uma grana aqui Eu esqueci, cara Parabéns, bexiga Parabéns Já sabe, né? Eu vou deixar um aviso Na edição de qualquer maneira Mas vamos lá Vamos pegar aqui o druidinho agora Vamos colocar aqui Eu esqueci totalmente Da rodada 24, mano Rodada 24 aqui Em vez de vir um O primeiro camuflado verde Vem um chumbo camuflado Mas é isso Coloquei o druidinho ali Vou fazer o caminho do meio dele Até o druida da selva E depois eu vou pegar Espinho duro Prontinho 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 Aqui na rodada 39 Eu vou atirar o alto início Tá? Mas até lá Eu tô pegando esse sistema automático E o rifle automático Conforme eu ter grana Então eu cheguei na rodada 39 Vou atirar o alto início Aqui é um ponto importante Que eu me toquei agora Eu podia ter feito isso Até naquele chumbo camuflado, né? Mas você clicar no inicial Sair e voltar Além de você poder refazer a rodada Ele zera a recarga dos seus macacos De maneira geral Fica até mais fácil Passar uma rodada Show Principalmente porque a gente Usa atiradores E atiradores atiram A todo momento basicamente Beleza? Mas é isso Eu vou pegar aqui O rifle automático E qual que é a parte importante Quando o Moab estiver chegando Aonde o Psy está Você vai usar a habilidade do Psy Tá? É isso Além disso Já coloca aqui Posicionado Um bucaneiro Beleza? Então é isso Vou iniciar Um atordoei Duas vezes aqui Bonitinho E GG Terminou esse aqui Já vou pegar aqui Ligar o alto início E a gente vai começar A fazer o caminho de baixo Do bucaneiro Até o navio mercante Pegou o navio mercante Você vai fazer duas vezes O caminho do meio Disparo de uva E o tiro quente Pra ele poder ajudar Na defesa também Beleza? Então é isso Navio mercante Disparo de uva Tiro quente agora Show Agora eu vou vir No atirador Que a gente não melhorou Em nada nele ainda Vou pegar aqui Duas vezes o caminho de baixo E agora eu vou pegar Três vezes o caminho do meio Até o bala ricochete Pegando o bala ricochete Agora é fazer o caminho De cima desse aqui Pra começar a atordoar Moabs Tem Moab antes da 50 Aqui pra ter rodado a alternativa Mas não são Moabs Reforçados Então não dão muita dor de cabeça Ali eu fiquei com susto Mas Cara eu tô com maior azar aqui Não é possível mano Esses caras Tavam morrendo aqui Mas é isso Se você quiser usar a habilidade No Moab do Psy Pra você ter mais certeza Que não vai ter problema É uma boa também De qualquer maneira Segundo atordoamento Vou pegar os dois Beleza? E é isso ó Ele vai morrer lá no final Mas ele vai morrer O resto morre aí Já sai spawnando aqui ó Pra ele atordoar Pelo menos o último Moab Pra gente tá Um Show Assim ele atordoou o último Moab Pra gente não perder pra esse Aqui a gente perdeu vida ainda mano É um azarzinho né Padrão Padrão Mas tudo bem Vamos pegar agora Um Alquimista Vamos colocar pra cá Nesse cantinho aqui Vamos fazer o caminho De cima dele Até a posição Berserker E eu vou pegar Uma vez o caminho de baixo 3 0 1 Ok? Aqui agora Eu vou pegar um outro Bucaneiro Vou colocar aqui E vou fazer o Mercante de novo Mesma coisa Mercante com disparo de uva E tiro quente Depois disso A gente tá guardando Pro Defensor de Elite Que era o que eu tava falando Quando a gente fazer O Defensor de Elite Vai ficar mais tranquilo Mas não fica tão mais Quando a gente fazer O Necromante Que a gente vai fazer No lugar do Dardo O Príncipe da Escuridão Aí sim fica tranquilo Tá? Então é só pra já Deixar claro isso Mas é isso ó Os dois feitinhos aqui Tô guardando esses 15 mil agora Então ó Rodada 60 Aqui eu vou usar A habilidade do Psy Pra stunar Os Moabs Reforçados Tá? Só pra gente ter A segurança Pra fazer o Defensor de Elite Então ó Vou deixar eles andarem O Teco Ah eles não Mano É sorte do Alquimista Isso aqui foi Agora Porque esses caras Tinham chegado aqui Aí eu stunei E aí eles morreram em sequência Mas tudo bem Tudo bem Eu uso aqui Conforme for necessário Pô Nem vai ser né Já vai pegar o dinheiro Mas eu vou usar aqui Por garantir então Nesse monte de Moab Vou usar nesse monte de Moab Vai Senão eu uso a level 10 Ó Usar level 10 agora Também era bom Tá bom? É isso Defensor de Elite feito Vou pegar esse aqui agora Estimulante mais poderoso Aliás Perder uma vidinha ou outra Aqui é bom pro Defensor de Elite Que ele ganha 4x de velocidade De ataque Tá? Eu vou pegar o Estimulante mais poderoso Agora Depois do Estimulante mais poderoso Eu vou fazer um comércio preferencial Aliás Rodada 63 É uma rodada interessante Usar as habilidades Do Psy Também viu Estimulante mais poderoso Show Aqui ó Usar level 10 aqui É muito bom Também Level 3 dele Level 10 seria nas cerâmicas Que vem duas vezes E a level 3 seria interessante nos Moabs Assim que ele só aparecer aqui Você já usar a level 3 Só pra dar um Uma segurança aí Se quiser usar a level 10 Ó Agora daqui em diante Tá? Deixar isso claro Daqui em diante Quando tiver coisas aqui Onde que tá esse dardo Usar a level 3 do Psy É bom Quando coisas estiverem passando Daqui e aqui Assim mais ou menos A level 10 do Psy É bom Tá? Que é esse azulzinho aqui Show? Tenha isso em mente Porém Além disso Minha recomendação é A level 3 Tente usar mais em BFBs E Moabs Reforçados Ok? De qualquer maneira Ó Deu dinheiro pro comércio preferencial Peguei A gente vai fazer Deixar essa defesa aqui Até a rodada 74 Na 74 Eu vou tirar o alto início A gente vende os bucaneiros E tudo mais Pra fazer o nosso Necromante Show? E ó Moabs reforçados Não chegou aqui Então eu não estunei Mas é pra ter isso aí Em mente, tá? Eu vou deixar essa parte acelerada Essa parte aqui Eu não vou cortar não Já que esse mapa É a dor de cabeça Dessa semana Estunei aqui Por garantia E estamos já na 72 Já estamos ficando tranquilo E esse jeito Que eu falei aqui Pra vocês De usar level 3 E level 10 É o jeito que a gente Vai querer usar Lá na frente também Tá? Ó 74 Tira o alto início Depois que a gente Fazer o príncipe Da escuridão Pra você ter uma noção Da defesa Que você vai fazer Aí também Show? Então é isso Terminou Vendi esse primeiro Esse bucaneiro aqui Depois esse aqui Pega uma bilhinha macaco Ai Eu esqueci de vender o dardo Esse dardo aqui Vocês vendem antes De vender o bucaneiro Que faz as coisas Vender mais caro também Tá? Droga Mas tudo bem Vamos colocar uma bilhinha aqui Essa bilhinha Negócio simio Comércio simio Pega o maguinho Coloca ele aqui Nessa parte de baixo Caminho de baixo Full Mano Tá bom Tá bom Vamos iniciar Aqui era o ideal Já ter isso aqui feito É que eu quis economizar Com a vila Mas vai dar, né? É, vai dar Fiz agora Vou até usar o stun Do Que sai aqui É aí, ó Deu certo Tá? Vamos deixar claro aqui Não faz a vila não Eu quis economizar Com a vila E nem precisa, mano A gente não vai gastar Mais grana direito Então faz o cara aqui Primeiro Depois você faz a vila, tá? Não se estresse com isso não Mas ele eu vou fazer aqui, ó Com o caminho de cima, tá? Prontinho, prontinho Eu vou colocar o Altynist Agora eu vou colocar Um Alquimista aqui pra ele Alquimista é esse Que eu vou ter O estimulante mais poderoso E depois o estimulante mais poderoso Aí sim eu pego duas vezes O caminho Do meio Beleza? Prontinho Cara, eu tô muito puto Porque eu tô querendo acelerar E aí eu tô fazendo essas merdas Esqueci da roda 24 Fiz essa merdinha agora Aí tudo bem, né? Na vila Pegar a raiva maior Taborosa da selva agora, né? Pra deixar esse carinha aqui Mais bufado Ele é a nossa defesa principal Junto com o defensor de elite agora E aqui Até a finalização O que a gente vai fazer? Você pode ter a opção De fazer o mago do meio Tá? E usar a fênix aí conforme Porém, a minha recomendação é Pegar esse cara aqui, ó Do 032 E fazer o caminho do meio dele Tá? Essa é a minha recomendação E aquele negócio Tem muito carinha pra cá Assim, ó A tordua com o psai Tá passando coisa aqui Usa level 10 Show? É isso, ó Eu peguei o atirador de elite aqui Deixei ele no primeiro Isso aqui é GG Uma outra coisa que eu esqueci também Que vocês podem colocar Por exemplo, aqui pra cá Ou pra cá Com colinha de baixo Também fica bom, tá? Pra você Dar uma lentidão aí Nos moedos Show? Mas é isso aqui Isso aqui dá conta Na próxima rodada Eu vou usar um atordoamento aqui Só por garantia Né? Nesses BFBs Reforçados aí Basicamente Deixa eles andar Mais um teco Que eu quero que pegue nos dois Que vai lidar com tudo mesmo Que isso jogo Eu nem vou usar Olha, nem vou usar É isso Esse cara cuidou Cuidou Então GG, mano Aqui a 85 é bem de boa E é isso Vocês viram, né? Até fazer o defensor de elite Uma dorzinha de cabeça Aí diminui essa dorzinha de cabeça Até fazer o príncipe da escuridão Depois o príncipe da escuridão Ó Delicious Ó E farquete E eu espero que vocês consigam Terminar a odisseia Dessa semana aí Também Tá? Mas é isso Vou ficando por aqui Um abraço bichinão Valeus Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.